Ok, foi um golaço do Rony, mas não interessa para o Rio de Janeiro, lá no Noticiário de São Paulo eles passam isso. Hoje é dia de recomeçar, segunda-feira. E a vida, gente, é um constante recomeço. Não se dê por derrotado, siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã vão enfeitar a sua estrada. SBT Rio, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Obrigado, Rio de Janeiro. Obrigado.